É seco, serve um ano lá em São Paulo também, chegou, quase está chegando a primeiro turno. Enfim, eu vejo a população muitas vezes não está enxergando ou olhando fundo na questão. Eu não posso ver um cara que trocou o presidente da E4 vezes, ele prefeito, e a população, eu falei com muita gente, critica o pessoal de Itaí, mas não é culpa do prefeito, igual Lula. Tudo é possível, não é culpa dele. E a população de Bauruco enxerga o nosso prefeito, igual enxerga a população brasileira por Lula. Não, é culpa do Itaí, culpa de não sei o que, mas ele é exemplo. O eleitor reconhece os erros do governo, mas o candidato ele separa do Bauruco na hora da questão da personificação? Esse, esse é o que está falando, esse é errado, porque o maior culpado é o prefeito. Ele que nomeia, ele que tira, ele líder de grupo, se quer assessor dele ou se quer arde, que é uma falha, é culpa dele, escolher, e pior ainda, voltar e repetir quase cinco vezes, e continuar a população achando que é culpa dele, culpa de assessor. Nessa hora é difícil combater ou brigar com o candidato dessa maneira, a população enxerga dessa maneira. Obrigado, deputado.